A creche filantrópica é responsável por atender 72 crianças no conjunto Semiramis, Zona Norte de Londrina, entrou em contato com a nossa equipe. Qual que foi o motivo, Lugans? Eles estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. Porque apesar da verba mensal enviada pela Prefeitura, a unidade passa por muitas dificuldades. O repasso é usado para pagamento de funcionários, contas do dia a dia, mas não está sobrando. O pior, está faltando. Principalmente para o serviço de manutenção. O prédio que abriga as atividades apresenta uma série de problemas estruturais. A cozinha precisa de reforma urgente. Os chuveiros não estão funcionando. Não há berço suficiente para os bebês. E a Laís Cardoso foi para lá, foi para essa creche. Preparou uma reportagem com apelo da direção, que já avalia a possibilidade, atenção, de fechar as portas. Chegando na creche, dá para perceber por que a direção está pedindo ajuda. O teto do prédio está danificado e precisa de uma reforma. Os bebês que têm um ano precisam ficar num tatame no chão, porque faltam colchonetes. Eles ainda usam fraldas e precisam tomar banho. Mas a falta de fiação elétrica e o chuveiro não está funcionando. A cozinha precisa de reforma. A lista de problemas por aqui é extensa. O Centro de Educação Infantil fica aqui no Conjunto Semiramis, na zona norte de Londrina. A entidade existe há 30 anos e atende 72 alunos. Por se tratar de uma creche filantrópica, a prefeitura até passa uma verba para a direção para cobrir alguns custos. Mas eles também dependem de doações. E desde que a pandemia começou, essas arrecadações caíram. E a entidade passa por dificuldades. Nós já vivemos em uma região um pouco mais carente, né? E o desemprego aumentou. E automaticamente as contribuições voluntárias também, adesão à rifa, promoções. Nós vivemos dessa ajuda voluntária, né? Infelizmente agora as dívidas ficam, né? A gente faz o que pode. Muitas vezes, até mesmo a gente, para ajudar, por caridade, professores, secretários e funcionários acabamos nos unindo, mas nem sempre a gente tem essa condição. E fica. Ficam as necessidades, ficam algumas contas, as crianças ficam sem estrutura. Sem dinheiro suficiente, as contas foram acumulando. E hoje a creche precisa de 8 mil reais para fazer as reformas necessárias. Comprar o que falta e pagar o resto dos débitos. Sem conseguir deixar tudo em dia, a situação pode ficar ainda pior. Seria uma benção muito grande se tocasse no coração das pessoas e a gente conseguisse. Porque realmente é uma luta, que nem a nossa pia. Nós tivemos a reforma, como eu falei, foi uma benção. A sua prefeitura contribui, sim, com essa parte estrutural, com a parte que eu te passei das verbas de salário, de professores, enfim. Só que essa parte de manutenção é com recursos próprios. E aí entra essa questão da pandemia, das dificuldades. A professora afirma que o gasto mensal do sale em Dalva Bassetto é baixo, mas precisa ser doado por pais e voluntários. Caso contrário, a instituição corre o risco de fechar as portas. Não tem para onde correr, que nem como que a gente vai dar um conforto, colocar as crianças ali deitadas. Tivemos dias difíceis no inverno, porque realmente, né, nós fizemos apelo, mas, infelizmente, não teve adesão. Então, a gente corre o risco, sim. Tristeza, não é? E a fala emocionada da diretora, que com certeza tem apego nas crianças, gosta do trabalho que faz. A maioria das pessoas que trabalham com educação e que trabalham nessa área, que é uma área não só de educar, mas de ter carinho, de ter cuidado, de dar atenção, não é? São crianças que precisam ali de atenção o tempo todo. Imagina só correr o risco de fechar as portas. Para onde essas crianças vão? Quem vai cuidar dessas crianças? É claro que a diretora se emociona. E é claro que a gente compartilha do mesmo sentimento. Então, se você puder ajudar a creche do Semiramis, na Zona Norte de Londrina, aqui está o telefone, 3334-3840, 3334-3840. A creche faz um trabalho brilhante de acolhimento dessas crianças. É um trabalho que, muitas vezes, mostra como a nossa educação, como o nosso país investe tão pouco no cuidado com o futuro do nosso país, não é? Já imaginou, no ano de 2022, a gente ter que pedir ajuda para uma creche ser mantida com as mínimas condições? Que tristeza, não é? Se você puder ajudar, 3334-3840, a Karen vai ficar muito grata. E não só ela, todos os professores, todos os colaboradores dessa creche, você vai ajudar muitas crianças. E não só isso, você vai ajudar pais que, nesse momento, gostariam de, por exemplo, não ter que deixar o filho na creche. O pai que deixa o filho na creche, muitas vezes, ele deixa porque ele não consegue ficar mais tempo em casa para dar atenção para o filho do jeito que ele gostaria, porque ele precisa trabalhar. Porque se não trabalhar em um turno, se não trabalhar em dois turnos, se não trabalhar, muitas vezes, em três turnos, não tem condições de pagar o aluguel, de pagar as despesas de casa, não é? Quantas mães, hoje em dia, não têm condições de ficar, por exemplo, numa licença maternidade, de seis meses cuidando do filho, porque ela está no mercado informal. Em muitos casos, ela está como autônoma. E aí ela é engravida, porque tem esse desejo de ter o filho, é natural, e depois não consegue ficar o tempo todo com a criança. Então, se você puder ajudar, 3334-3840, 3334-3840. E quem dera se a gente tivesse mais políticos, mais representantes, olhando a nossa educação com carinho, não é? Hoje, o nosso país investe cerca de 5% do PIB em educação, sendo que a meta para os últimos 10 anos, desde 2012, e 12, era para tentar dobrar esse investimento de educação no nosso país. E isso a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu dobrar o valor, por exemplo, para fundão, para fazer propaganda para o político. 14 e 2. Vamos seguir.